Música Fala galera, tudo bem? Maxine Games recebeu pra vocês Um gameplay de Dauntless, que é um game muito show Mesmo que tá aqui em acesso antecipado Eu tô pra trazer pra vocês Há algum tempo já que eu tô com ele E eu tava muito ansioso pra mostrar pra vocês Que é um game onde a gente tem que caçar Monstros gigantes Criar nosso grupo e Caçadas realmente emocionantes A gente vai dando play aqui Eu vou entrar no server dos Estados Unidos E esse é um novo MMO Vocês estavam pedindo aqui no canal pra trazer mais MMOs pra vocês E esse aqui então O Dauntless pra vocês E antes de começar então Clique no sino e se inscreva no canal se você é novo Assim o Youtube vai te notificar toda vez que eu postar um vídeo Enquanto ele carrega eu fico falando aqui com vocês E não deixe de dar o seu gostei Se você curtiu o vídeo E compartilhar pros seus amigos conhecerem o Dauntless Também Comente aí o que você achar do vídeo Também o que você quer ver nos próximos vídeos E lembrando que o Brainstorm foi lançado Nosso novo álbum E link na descrição então pra você ouvir Ou comprar se você quiser Também ele tá disponível em todas as plataformas digitais Como Spotify, iTunes, Google Play Music e todos os outros que você quiser ouvir e escolha aí o seu favorito Vamos lá Entramos no Dauntless Tá aqui o meu personagem estiloso E algumas pessoas jogando aqui E eu tô com um equipamento de duas mãos Eu não testei ele ainda E eu tenho que pegar algum contrato pra gente fazer Vamos segurando o E Eu preciso caçar uma Rogue Shrike E a gente vai tentar achar uma caçada agora Eu dei pra o game achar Tá aqui o meu personagem de frente agora O gráfico do game é muito bonito Com a Unreal Engine 4 E assim que ele achar um grupo pra caçar com a gente Eu volto com vocês Aí galera Chegamos de nave aqui Por sinal tá meio devastado esse mapa Olha essas árvores Mais uma vez dando ênfase no gráfico No estilo de arte É muito bonito Mesmo os detalhes Olha as árvores balançando lá no fundo E parece que eu não consegui um grupo Ele me jogou numa missão solo aqui E eu espero que a gente consiga matar o bicho né Vamos procurar ele pelo mapa E ao longo desse tempo A gente pode ir colhendo recursos também Opa Chegou mais um cara Tic Tac Toei Se juntou ao grupo Vamos lá Pelo menos não é mais uma missão solo né Mais chance de eu conseguir matar o bicho Morre você Você não é o bicho que eu quero matar Mas você me dá recursos Segurando o E Vamos dar o E pro cara aqui Ando Muito estilo E vamos lá Vamos ver se a gente acha o bicho Antes do combustível da nossa nave Acabar né A gente tem que ir no tempo Se eu não me engano A gente tem 25 minutos né Espero que eu não demore esse tempo Pra achar o bicho Tem uma neblina aqui Será que o bicho tá por aqui Opa Tem uma pedra Diferente Aí Hematite Or Muito bom Colhei tudo E eu vou ir direto pela neblina né Vai saber É um lugar provável Dele estar E parece que aqui É um precipício né E aí Esquerda ou direita Vou pra direita Opa Eu acho que eu já achei hein Não é ele ali? Eu acho que é Um bicho gigante É ele mesmo Vamos lá parceiro Cadê você? Cadê o parceiro? Vamos parceiro Pra cá pô Vem parceiro Vamos lá Será que ele viu já? Pisando na água aqui O bicho já me viu né Tá até em pé aqui Vamos lá Mais água aqui Uh Lâmina de vento Você tá jogando cara? Usando o botão direito Como eu disse Eu não conheço Essa arma direito Tinha entalado no bicho ali Com o botão direito Eu tenho uma espécie de corrente Muito bom pra atacar ele de longe Ele tentou me pegar agora Mas com o botão direito Eu uso muito minha estamina lá em cima Eu tenho que ficar aguardando pra esquiva Segura ele parceiro Vou destruir o ninho aqui Não consigo? Cadê? O botão E Eu tinha que apertar o E aqui Mas não tá funcionando Vamos lá Vai bicho Você tá bobeando Olhando pra ele Caramba Ele jogou um furacão na minha cara Lâmina de vento de novo Lâmina de vento Não funciona comigo Cara Tentando dar uns combos Pesados aqui Misturando os botões Opa Desculpa cara Fiz você tropeçar Segura aí 2 contra 1 Pelo menos assim Eu acho que a gente vai ganhar Espero não morrer Mesmo em 2 Só Deu um arrasante aqui Por sinal o parceiro Tá usando a mesma arma aqui Caramba Pensei que eu tinha conseguido Desviar Mas não deu muito certo Tentando fazer um combo Que eu vi Que era muito forte Duas Três vezes o esquerdo E o muro direito Mas não tá dando certo Era pra eles girar As lâminas Ô droga Furacão de novo Bicho Você vai ficar lutando Na água mesmo A gente vai ficar tudo sujo Cadê o parceiro? Minha vida Tá indo embora Logo logo Eu vou precisar De uma poção Aí Deu dano nele Aí Consegui o golpe Muito bom Ele usa muito estamina Mas dá muitos hits 25 minutos Pra nossa nave E Bebendo Poção Antes de eu morrer Minha vida Tava lá embaixo Ei bicho Volta aqui Sério? Onde você vai bicho? Pô Caramba Não me diga que você vai ir lá Pro fim do mapa Droga Vamos lá Vem parceiro Corre Muito estilo Vamos lá Acho que agora Ele tá com meia vida Né? Tem um espiritozinho Aqui que eu posso pegar Pra recuperar Minha estamina Aê O bicho O parceiro tá matando Os bichos tudo aqui Cadê ele? Tá ali Segurando o E Obrigado Pelo recurso Mais uma poção Bebendo Já que o bicho tirou Um tempo pra se recuperar Né? Eu posso me recuperar também Vamos lá Eu vou pela esquerda O parceiro vai pela direita Quem você vai atacar, bicho? Eu, né? Só pra aparecer no vídeo Eu apanhando Aê Aqui eu posso segurar o E Vamos lá Segurando o E Enquanto o bicho tá cansado Tentando tirar esse ninho Daqui Aê Consegui Apaguei o fogo Aê Consegui fazer aquele ataque de novo Muito bom Mais uma vez Eu tenho que segurar o direito Muitos hits Mas eu levei o furacão de novo Terceira vez Lâmina de vento Pelo menos eu consigo esquivar Mas esse furacão Tá difícil Bem bicho Já que você veio pra perto Aguente meus ataques Usei toda a estamina Agora eu não vou conseguir esquivar Saí daqui Recuperando um pouquinho Fazendo óbitos diferentes Aê Ele fugiu Desviei do rasante Ele vira muito rápido, né? Vamo lá, parceiro A gente consegue Três vezes Segura Joga Ele Morre bicho Voou de novo Meu parceiro foi atingido Muitos ataques Eu consegui dar Agora fiquei totalmente Sem estamina Dando golpe normal Aê Foi Hoshirai Slame Muito bom Caçada completa Valeu, parceiro Tic Tac Toy Foi muito bom Master of the Hunt Maxing Games Most Parts Broken Quebrei muitas partes S+, muito bom Um ranking Show E vamo dando 5 estrelas Pra partida Que foi muito legal Mesmo Tá aí eu e meu parceiro E se vocês curtiram Deixa aí o seu gostei Se favorito Se inscreva no canal agora Pra acompanhar os próximos vídeos E clique no sino Pra ser notificado Toda vez que tiver um vídeo aqui E siga nas redes sociais Pra ficar por dentro De tudo que acontece por aqui Comente também O que você achou Do Dauntless Vamos embora agora Com a nossa nave E é isso aí galera Até a próxima E aí E aí E aí E aí